Ata da 17ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 19 de março de 2019. Presidência e deputado Antônio Arantes. Às 14 horas e 6 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Deputado Carlos Pimenta, segundo secretário, procede a leitura da ato da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Deputado João Leite, primeiro secretário de Roque, lê a correspondência constante de ofício. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei. Números 229, 298, 466, 525, 526, 528, 531, A537, 539, 541 e 544, todos de 2019. Os requerimentos nº 303, 316, 318, 318 a 320, 326 a 330, 374 a 338, 340 a 342 e 344 a 357, todos de 2019. Os requerimentos originários nº 295 a 305 de 2019 e comunicações das comissões dos direitos da mulher e da defesa do consumidor e dos deputados professores Irineu. Sábio Souza Cruz, André Quintão e Cássio Soares. Proferem discursos os deputados Dorgal Andrada, Carlos Henrique, a deputada Marília Campos e Leninha, e os deputados Betão e delegado Eli Grilo. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisões, determinando, nos termos do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, a anexação do projeto de lei nº 785, 2015, ao projeto de lei 1050, de 2015, e do projeto de lei 5296, de 2018, ao projeto de lei nº 2662, de 2015. Por guardarem semelhança entre si, informo ao plenário que foram aprovados. No termo do parágrafo único do artigo 103 de Regimento Interno, os requerimentos nº 303 e 344 a 357 de 2019, da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas Comissões dos Direitos da Mulher e de Defesa do Consumidor, e pelo deputado Cássio Soares, indicando o deputado Zé Guilherme para membro efetivo da Comissão de Pessoa com Deficiência, na vaga do deputado Leandro Genaro. Pelo deputado André Quintão, informando que o Bloco Democracia e Luta abre mão de uma vaga de membro efetivo na Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, em favor do Bloco Liberdade e Progresso. E pelo deputado Sávio Souza Cruz, informando que o Bloco Minas tem história, abre mão de uma vaga de membro efetivo na Comissão Extraordinária de Minas de Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos a favor do Bloco São Minas Gerais, e defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários nº 295 a 305 de 2019. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Betão, Mário Tramonte, João Vítio Xavier, Sargento Rodrigues, Cleitinho Azevedo e Bruno Engler, a Presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 20, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputado Bartô. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para grande expediente. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Senhor presidente, senhoras deputados, senhores deputados, imprensa, público que nos acompanha, em especial aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e pela transmissão da Assembleia no site. Uma boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, eu queria, usado o meu tempo hoje, dividir em dois momentos. O primeiro deles, de forma muito especial e particular, é justificar minha ausência aqui ontem, não pude estar presente, porque estava representando o presidente dessa casa, o deputado Agostinho Patrus, na solenidade cívica, em comemoração aos 200 anos da minha querida e amada cidade de Itajubá. Cidade, como tem uma frase que nos motiva e é cultura na cidade, histórica na cidade, uma cidade fácil de ser amada, cidade acolhedora. E que, nessa casa, eu compartilho a alegria também de, na prática, dizer que essa cidade acolhedora acolheu, obviamente, centenas de candidatos nas últimas eleições e que, neste momento, dos 77 deputados, senhor presidente, 67 foram votados na cidade. Então, é uma cidade que também acolhe o Parlamento Mineiro na sua pluralidade, na sua diversidade de ideias, de representação, e eu não tenho dúvida, então, nesse sentido, em dizer que esta casa representa também muito bem a minha terra. E, de forma ainda mais especial, a oportunidade, mais uma vez, ao ter sido eleito, ter sido majoritário na cidade, com mais de 7 mil votos, sendo majoritário em Itajubá, e podendo representar o nosso Estado, a partir da experiência que, durante esses oito anos, como deputado já de oposição, depois de governo, podendo continuar o nosso trabalho. Então, eu queria aqui, neste breve relato, registrar a minha ausência, justificando, então, o porquê ontem, e compartilhar com todos os colegas aqui, já que a absoluta maioria foi reconhecido, foi votado e apoiado, independente da quantidade, mas foi reconhecido pela nossa cidade, que a gente possa, nessa forma, aqui, louvar e reconhecer esse apoio. No mesmo modo, a cada cidadão e cidadã itajubense, eu queria registrar o meu agradecimento, a minha gratidão, como cidadão da terra, em nome da minha família, mas também como representante da cidade. Não tenho a mínima dúvida da minha responsabilidade, do meu dever de lutar pelos interesses da cidade, e tenho muita consciência, nesse sentido, da forma como tenho atuado, buscando, através do diálogo, da presença, da participação efetiva, sobretudo nos diálogos, nos movimentos sociais, as entidades na cidade, as escolas, os setores, tanto da saúde, da segurança pública, da educação, setores pelos quais procurei atuar durante esses oito anos de mandato. Obviamente, nos últimos anos, que foi o último mandato, fruto pelo qual, obviamente, fui reconduzido, nesta casa, com o apoio da maioria da população, fruto do reconhecimento do nosso trabalho. Ontem, ainda depois do evento cívico na cidade, tive a oportunidade de conversar, por exemplo, com o coronel PM da cidade, o tenente coronel André, ele comentando comigo que já está pronto na cidade, Itajubá vai ser a terceira cidade em Minas Gerais a implementar um sistema de segurança, todo ele digitalizado. No ano passado, nós destinamos todas as nossas emendas na segurança pública, foram todas para Itajubá, então, toda a nossa regional, Belo Horizonte é a primeira, foi digitalizada durante a Copa do Mundo, Itajubá, então, vai ser a primeira do sul de Minas a ter um sistema de segurança pública digitalizado, fruto dessa nossa parceria, desses nossos investimentos. E tem isso na segurança pública, tem isso no bombeiro, tem isso na área da saúde, tanto no hospital, na parceria com a Santa Casa, que, infelizmente, passa por uma dificuldade muito grande agora, por falta de reconhecimento do executivo local, mas a gente tem procurado, com a nossa parceria, que já se estendeu ao longo dos últimos anos, mantendo essa parceria com a Santa Casa, tem mantido o diálogo para que a gente possa destinar mais recursos para a Santa Casa, para o hospital, para o CISMO, consórcio de saúde, para todas as escolas estaduais, para dezenas de entidades na cidade, para o próprio executivo, ou seja, eu sei que a gente não consegue agradar a todos, nem todos têm o mesmo olhar sobre as ações pelas quais a gente executa na cidade, mas não tenho dúvida, durmo tranquilo com isso, tenho a consciência muito tranquila de que a nossa presença, o nosso empenho, a nossa dedicação, junto àqueles que procuram dialogar com a nossa cidade, tem sido muito exitoso. Então, a população itajubense, principalmente o cidadão mais comum, aquele que, com seu trabalho árduo, com seu exemplo de vida, faz com que a nossa cidade pudesse chegar da forma como chegou, crescendo, se desenvolvendo, mantendo o espírito acolhedor, e todos que passam por lá, não tem dúvida de dizer, saem com o mesmo sentimento, é uma cidade fácil de ser amada. E no próprio slogan da cidade, no seu próprio brasão, aquilo que está registrado para nós. Revelemos-nos mais por atos do que palavras, e os nossos atos comprovam que a nossa forma de dialogar, singela, humilde, vem gerando frutos e resultado. Ora reconhecido mais, ora reconhecido menos. Não é esta medida. A medida que faz com que a gente se dedique a cada momento mais pela cidade é atender o cidadão que mais precisa. E, dessa forma, eu muito me orgulho de poder representar a nossa cidade. Parabéns, querida Itajubá, e a todos os cidadãos e cidadãs itajubenses de coração, de nascimento, ou que escolheram a nossa cidade para viver. E compartilho, dessa forma, mais uma vez, registrando, fato este, que a maioria dos deputados aqui tiveram apoio, que esta casa manifesta, mais uma vez, registrando nos anais da Assembleia Legislativa, o reconhecimento do importante papel político, econômico que Itajubá significa para a nossa região e para o nosso estado de Minas Gerais. Enfim, Sr. Presidente, registrado de forma muito especial este momento, eu queria trazer aqui o tema que está tramitando na casa. Nós tivemos até a oportunidade agora de vir de uma audiência pública, conjunta da Comissão de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, também a CCJ, sobre a reforma administrativa. Reforma esta que, de forma muito consensuada e respeitosa, e de uma compreensão coletiva da nossa bancada, como líder da maioria, cada um e cada uma tem manifestado uma compreensão no sentido em que todo governo que se inicia, é natural que derrumos da forma como ele quer administrar, da sua concepção, do seu projeto ideológico e da sua forma como ele entende o Estado. E nós temos muito claro isso, que a forma como esta reforma se propõe, está apresentada, ela propõe um Estado menor, menor naquilo que ele vai oferecer para o cidadão. Não é no enxugamento. No enxugamento é o marketing que o governo está fazendo, que o governador tem apresentado. Isso sim, mas na prática, quando a gente se debruça, estuda, compreende o que isso está representando, nós comprovamos que os números não são bem esses. É claro que ninguém vai ser contra por ser contra, oposição por oposição. Nós vivenciamos isso ao longo dos últimos quatro anos. Como governo, defendendo aqui o governador Pimentel, ao longo desses últimos quatro anos, nós tivemos uma oposição que a cada momento trabalhou insistentemente para inviabilizar o Estado. Não é para ser crítico ou propositivo a uma ação que ideologicamente você tem opinião contrária. Foi, a todo momento, uma oposição do quanto pior melhor. Atrapalhar o Estado para dar errado. E nós enfrentamos isso com muita dificuldade, no momento político, conjuntural, econômico, extremamente adverso. Nós vivenciamos isso e com uma oposição que não deu trégua, não buscou, através do diálogo, da parceria, e, de um bom acordo, fazer com que o Estado se reerguesse a partir daquilo que eles conseguiram, infelizmente, afundar no Estado. O Estado, ao longo dos últimos, antes do nosso governo, nos últimos 12 anos, então nós estamos falando de 16 anos atrás, foi governado pelo PSDB, pelos governos Aécio, Anastasia, e, consequentemente, no final, pelo ex-governador e presidente dessa casa, Alberto Pinto Coelho, mas que representou um projeto político no Estado que não teve responsabilidade de, num momento tão importante da economia brasileira, onde o Brasil crescia, se desenvolvia com o governo do presidente Lula, seguido do governo da presidenta Dilma, aproveitar para pensar um Estado a partir dos seus potenciais e desenvolver o Estado. Mas, exatamente, durante esse período onde o Estado teve condições, eles afundaram ainda mais o Estado, de forma inconsequente, sem se preocupar com as contas, foram maquiando, 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 e nós pegamos o Estado, em 2015, já endividado, numa situação, num déficit fiscal orçamentário de 7,2 bilhões, com uma dívida acumulada que passava dos 24 bilhões de reais. Hoje, essa dívida passa dos 40 bilhões de reais, consequência desses anos todos e dos últimos anos em que, de forma competente, não tenho dúvida em dizer, o governador conseguiu segurar. É claro que a gente desejou, sonhou, empenhou em executar muitas outras coisas e mais coisas, mas, dadas as dificuldades conjunturais, econômicas, políticas que vivemos e a oposição aqui, não foi possível. Estou dizendo tudo isso, presidente, e todos aqueles que nos ouvem, para a gente fazer um preâmbulo. Eu disse hoje, na audiência pública, que essa casa, obviamente, depois de muitos anos, teve uma renovação muito grande. Foram 32 deputados, quase mais de 40% de renovação. E nós tivemos um governo novo, que tem no seu partido o nome novo, mas um novo governo. saiu da polarização, talvez, de direita e esquerda, de PT e PSDB, do nosso partido. Talvez pudesse ser uma oportunidade ímpar para Minas Gerais fugir desse debate e ter, entre aspas, no novo caminho, uma oportunidade da gente pensar para frente. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto a partir da ação direta, direta, isso é importante, direta, do próprio governador, isso não vem acontecendo. Os chavões, o discurso de palanque, todo aquele discurso que o fez ser governador, ele continua. Isso é triste, porque as eleições acabaram e a gente queria poder pensar no Estado. Porque aí, sim, eu vejo o grande momento e a oportunidade que a gente vive. Nós já governamos o Estado, o PSDB já governou durante anos, a gente tem responsabilidade em várias situações e seria a oportunidade, então, de um governador que se disse neutro no processo poder sentar com todo mundo, dialogar e pensar o Estado. Mas isso não está acontecendo. O governador, sua equipe, insiste em, através desses chavões, dessa publicidade, às vezes, baixa, querer atacar, querer arrumar culpado e não olhar para frente. E aí eu queria, nesse sentido, ilustrar essa fala, senhor presidente, com alguns dados da reforma administrativa. Eu começo dizendo, por exemplo, um dado claro. Quando o governador usa do número das secretarias para dizer para a população que há uma grande economia de 21 secretarias para 11, já começa errado. Ele entrou em 1º de janeiro, não foi com 21 secretarias, foi com 20, porque dia 31 de dezembro, o governador extinguiu a secretaria especial dos fóruns regionais. Então, já iniciou o governo com 20 secretarias. E não são 11 secretarias, como eles denunciam, são 14, porque outras três secretarias, na verdade, outros órgãos do governo, ele está dando status de secretaria. Então, são 14 secretarias. Só que esse número parece grande. Ele fala, na verdade, de 21 para 12, mas são 20 para 14. Então, a redução já não é tão grande. Mas digamos que fosse tão grande assim. Ele transforma esse número de redução de secretarias em valores e anuncia para todos os cantos que essa redução significará, aos costos públicos, uma economia, ao longo de quatro anos, de algo acima de 1 bilhão, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 60 milhões de reais. Um pouco mais de 1 bilhão de reais. O que não é verdade, comprovada pelo estudo que nós fizemos, reafirmada com a reunião que nós tivemos com o secretário, onde a economia, na verdade, corresponde a 34 milhões por mês, um total de 137 milhões em quatro anos. Mas, deputado, onde está a diferença dos quase 900 milhões em que o governador insiste em dizer e publica a todo momento que vai economizar sua base, seus deputados ficam defendendo? Eles criaram um dado que ainda é muito subjetivo. E não dá para a gente brincar com o cidadão. A sociedade demonstrou, nessas eleições, um nível de cobrança e, consequentemente, de responsabilidade da parte de quem os representa, de mais clareza naquilo que apresenta. E não é o que o governador tem feito. O que o governador apresenta nesses dados são falsos. Eu brinquei e comentei que parece... Até comentei esse dia um dado com o deputado Cleitinho, não está aqui, vou deixar para falar outro dia. Mas era como se a gente comparasse a verdade, a história, todo como um elefante. Aí você pega o cidadão, mostra para ele só o olho do elefante e não conta o resto. Então ele está mostrando, não posso dizer que ele está mentindo, mas ele está omitindo muita informação. Porque dizer que é um bilhão de economia, sendo que a economia efetiva, comprovada, é de 137 milhões, sendo que dentro desses 137 milhões tem muitos cargos que já não eram ocupados. Ele está extinguindo cargos cargos que não eram ocupados pelo governo anterior, pelo nosso governo. E está quantificando o hino, dizendo que a economia... Mas eu estou deixando este lado, dentro dos 137 milhões. Só dentro desses 137 já tem dado equivocado. Mas vamos para essa diferença. Eles criaram um cálculo a partir da junção de secretarias, dizendo que haverá uma suposta economia da eficiência do serviço. Nós não podemos, senhor presidente, aceitar que esse nível de debate, sem clareza, sem efetividade, prevaleça hoje no Executivo. O governador ganhou a eleição falando que não receberia salário e continua recebendo salário. Afirmou categoricamente que nenhum secretário recebeu salário. Não só estão recebendo salários, os secretários, como estão, presidente, sendo nomeados em outras secretarias para dobrar o salário. Vou dar um exemplo aqui que eu citei hoje lá na audiência pública. No dia 2 de março, o governador publicou a exoneração de uma servidora da Secretaria da Fazenda. No dia 3 de março, a nomeou em outro cargo e no mesmo dia nomeou o secretário Luiz Cláudio Fernandes. Cinco dias depois, no dia 13 de março, ele nomeia então para o cargo que tinha exonerado essa servidora da Fazenda, o senhor Luiz Cláudio ou designando a titular do cargo de provimento de comissão de assessor especial. Ou seja, ele dobrou o salário de um secretário, subsecretário, de R$ 9, R$ 800, para R$ 20 mil. E assim está acontecendo em várias secretarias. Para concluir, por favor. Para concluir, presidente, assim está acontecendo em várias secretarias. Ele fala em penduricário de cargos dos governos anteriores e nomeia vários nomes do Partido Novo em várias secretarias. Nós não vamos ficar aqui apontando nome, apontando as pessoas. O que eu quero dizer com isso é que nós não podemos aceitar que esse discurso baixo, pequeno, do governador prevaleça nessa base nova que está sendo construída. É hora de renovarmos, limparmos um pouco o passado e construímos uma alternativa nova para o nosso estado de Minas Gerais. Por favor, que tem um monte de orador aí após a vossa excelência. Eu tinha muita coisa para falar da reforma. Vou voltar a falar sobre isso, senhor presidente, mas queria registrar, então, através desses pequenos exemplos que Minas Gerais não pode caminhar desse jeito. Se a gente quiser, de fato, um diálogo franco e aberto entre oposição, governo, os partidos aqui independentes, mas, de fato, que pense para frente, esse é o gesto que o nosso partido e o nosso bloco têm procurado fazer a todo momento. Dialogar, pensar para frente e dar uma resposta à sociedade mineira diante do momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Luiz. Com a palavra, deputado André Quintão. Presidente, deputados, deputadas, telespectadores que acompanham a TV Assembleia. Nós estamos, durante o dia de hoje, realizando uma audiência pública conjunta para tratar exatamente da proposta de reforma administrativa do governo Zema. E é muito importante o papel da Assembleia nesse momento para explicitar os fundamentos dessa reforma, a suposta economia dessa reforma, de reforma, os impactos da reforma nas políticas públicas, aquelas objeções que temos, as concordâncias, os aperfeiçoamentos necessários. e, principalmente, que os dados sejam apresentados com clareza. Eu vou aqui, em nome do bloco Democracia e Luta, do Partido dos Trabalhadores também, deixar claro que nós, mais uma vez, que nós reconhecemos o direito de um governo recém-eleito apresentar sua proposta de adequação administrativa. nós também entendemos que, num momento de crise fiscal, é importante economizar. Agora, nós temos que compatibilizar de um lado a economia gerada por uma ação e, por outro, o impacto dessa economia tendo como referência a vida do cidadão, a qualidade da política pública, o resultado das ações do Estado. Porque o Estado existe em função das pessoas que precisam dos serviços públicos, da segurança pública, da educação pública e gratuita, da saúde pública, da assistência social, da democratização do acesso à cultura, do desenvolvimento agrário, entre outras áreas de atuação do Estado brasileiro. Pois bem, a primeira discussão, e o deputado Ulisses aqui a fez, diz respeito à economia. A economia divulgada de um bilhão de reais não procede. isso hoje já ficou claro na audiência pública. Segundo dados do próprio governo, a economia real de pessoal diz respeito a 39 milhões 380 mil reais. Então, num espaço de quatro anos, aproximadamente 160 milhões de reais. Então, não é um bilhão de reais. Esse é o primeiro ponto. E aqui não se trata de picuinha com o governo. É importante economizar isso? Se não tiver impacto negativo para a população, ótimo. Qualquer economia, desde que não prejudique o cidadão, é importante, sim. Agora, a Assembleia não pode gerar uma expectativa ilusória para o cidadão mineiro. Isso está ocorrendo agora. Nas redes sociais, circulou que Minas tem um superávit de quatro bilhões de reais no início desse governo. Como se fosse, inclusive, uma conquista da nova gestão. Os prefeitos, que têm um passivo acumulado e que já neste ano têm uma retenção de recursos pelo atual governo do Estado de um bilhão de reais, estão com razão indignados. Ora, se tem um superávit de quatro bilhões e o governo reteve um bilhão, há algo errado. nós sabemos que este número de quatro bilhões é ilusório, porque há um comportamento da receita desigual no início do ano em função, por exemplo, do recolhimento do IPVA. A mesma coisa com a reforma. Ela não vai gerar um bilhão. Um bilhão é contando com novos projetos que virão para a Assembleia e com uma categoria, não sei se de política pública, não sei qual a metodologia que o governo está utilizando, ganho de eficiência. Eu até queria me aprofundar nesse assunto para saber como que o governo está medindo esse ganho de eficiência. Segundo o secretário de planejamento, ganho de eficiência, é corte de pessoas. Na reforma, o corte de pessoas diz respeito à extinção de cargos que gera economia de 39 milhões e 380 mil. Então, eu não descobri ainda na reforma onde existe esse outro corte de pessoas. Então, já é uma primeira incongruência apresentada. A outra questão, e aqui eu peço inclusive o apoio dos deputados da base de governo. Olha, está claro para todos nós que não faz nenhum sentido a extinção da escola de saúde pública. Uma instituição de mais de 70 anos, modelo nacional, patrimônio do sistema único de saúde, que capacitou, que formou entre 250 a 300 mil trabalhadores da saúde nos municípios, no Estado, que formou gestores, que formou conselheiros de saúde. Nós realizamos aqui na Assembleia uma audiência pública e não foi demonstrada nenhuma economia com a extinção da escola de saúde pública. então, se o fundamento da reforma é economizar, por que mexer em algo que está dando certo? Então, a proposta do nosso bloco e do PT é muito clara. Nós estamos solicitando que o governo retire de tramitação a proposta de extinção da escola de saúde pública, porque nós não queremos, já no início da legislatura, partir para obstrução. A nossa oposição não é a oposição do quanto pior melhor. Eu que fui líder do bloco de situação no período anterior, eu não vou trabalhar com revanchismo, só porque eu sofri várias obstruções, inclusive em bons projetos no final do ano, e hoje a realidade está mostrando que a criação do fundo era o melhor caminho para os municípios, porque era um acordo de revogação de decreto, de pagamento de um bilhão, mas a maioria adotou o caminho do quanto pior melhor, quanto mais desgastar o governo do PT melhor, nós não vamos repetir ou fazer a mesma coisa, nós queremos criar condições para melhorar a performance fiscal do Estado, agora aí vem um outro debate, não se melhora a performance fiscal ou resolve a crise estrutural do Estado com medidas paliativas, repito aqui, qualquer economia que não prejudique a população é boa, tem nosso apoio, mas o que vai resolver ou pelo menos aproximar de um equilíbrio a situação do Estado, não são estas medidas, nós temos que falar grosso, não é aqui dentro da Assembleia com deputados e deputadas, nós temos que falar grosso é com o governo federal que está devendo 100 bilhões de compensação da lei Candir para o nosso Estado, faz sentido o Estado pagar 80, 90 bi para o governo federal, e o governo federal dever bi 100 bi para o Estado de Minas Gerais? No mínimo um encontro de contas, e os regimes especiais de tributação, é justo você penalizar para o IPSENG, querem transferir o IPSENG para a Secretaria da Fazenda, como disse uma servidora do IPSENG, pode ser o atestado de óbito do IPSENG, faz sentido penalizar o servidor e conceder isenções tributárias gigantescas para grupos econômicos, que muitas vezes não dão retorno em termos de geração de emprego e de geração de tributos que poderiam compensar essas isenções? Nós temos clareza, deputados e deputadas, dessa balança, isenção concedida, emprego e receita gerada? Porque é fácil quando se penaliza política pública fazer essa conta. mas quando mexe em interesses econômicos, não, aí essa conta, como sempre ficou, não aparece de maneira clara para o cidadão. Então, nós temos caminhos diferentes para o enfrentamento da crise fiscal. Nós vamos aprofundar esse debate porque o nosso governo anterior não aderiu ao pacote de recuperação fiscal do governo federal porque nós não queremos privatizar a SEMIG, porque nós não queremos proibir a reposição de pessoal em áreas cruciais como educação, saúde e segurança pública, porque nós partimos do princípio que o pacto federativo precisa ser repensado. Governo Bolsonaro, essa excursão, esse fiasco para os Estados Unidos entrega tudo para os Estados Unidos. Fala fininho para o tranto. E aqui fala grosso com os governadores. Não, negociar com os Estados só se tiver a cartilha do Estado mínimo, do Estado que não provê educação, saúde, segurança. Nosso caminho é outro. Mas partindo do princípio que alguns ajustes administrativos reconhecemos que o governo recém-eleito tem o direito de apresentar, vamos então pelo menos aperfeiçoar alguns pontos. As fusões. Existem fusões que podem prejudicar o desempenho de políticas públicas. Olha, eu ouvi hoje representantes da cultura que não querem a fusão com o turismo. Eu ouvi representantes do turismo que não querem a fusão com a cultura. Ora, precisamos aprofundar esse debate. As áreas específicas criam identidades, esportes. A área de esporte, aqui nós temos deputados vinculados à área de esporte, tem uma identidade. o esporte pode ser sinônimo de geração de receita. Cultura pode ser espaço de geração de receita. Turismo pode ser espaço de geração de receita. Aí a eficiência não é fundir e cortar, a eficiência é apresentar um bom plano de trabalho, porque potencialidades Minas Gerais tem. A área do desenvolvimento agrário não se trata de ter uma outra estrutura, porque há uma discussão no Brasil e eu acho que é possível compatibilizar. O agronegócio é forte? É forte, as exportações brasileiras dependem do agronegócio, mas é a agricultura familiar que coloca 70% de todo o alimento consumido pelo brasileiro. num Estado como Minas Gerais, abandonar a agricultura familiar é fator de exclusão produtiva, de desigualdade regional e também de empobrecimento nutricional por cidadão. Uma área que eu tenho militância, a área das políticas sociais. Olha, a recriação, quando recriamos a Secretaria de Direitos Humanos, criamos, era para fortalecer identidades de públicos excluídos de políticas públicas. Mulheres, quilombolas, negros, jovens, comunidades LGBT. Quando você trata genericamente numa subestrutura numa outra secretaria, você com certeza vai invibilizar, você vai secundarizar o tratamento desses públicos. Então, isso precisa também ser pensado. Nós temos aqui parlamentares, eu também sou votado nessas regiões, do Norte, do Jequitinhonha e do Mucuri. Quando o governo, e não foi o nosso, foi o governo do PSDB, que inclusive hoje tem vários líderes aqui do governo Zema, criou essa secretaria, foi exatamente num sentido de uma maior equidade social. Vamos tratar com foco as regiões que precisam de mais participação e presença do Estado. Temos que fazer essa discussão. Para seguir o presidente, que tem sido muito correto com o tempo e com o regimento, eu deixo aqui essas preocupações, vamos aprofundar esse debate. Não queremos fazer obstrução por obstrução. Acho que a retirada do projeto da Escola de Saúde Pública seria um bom caminho para iniciarmos esse diálogo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, convidado às galerias, senhor presidente, quero trazer aqui e aproveitar, inclusive, com a presença do nosso deputado estadual Coronel Sandro, trazer aqui um tema, senhor presidente, que tem nos preocupado, preocupado a mim, o Coronel Sandro, ao deputado Bruno Engler, ao deputado doutor Eli Grilo, aos deputados federais Júnior Amaral, deputado Léo Mota, deputado Lincoln Portela, Alê Silva, deputado subtenente Gonzaga, nós estamos insistindo, Coronel Sandro, no pedido de agenda com o governador, para antecipar a audiência pública que já está programada no saguão do Palácio Tiradentes, na cidade administrativa, uma audiência pública da Comissão de Segurança Pública, onde os integrantes da comissão e os senhores deputados estaduais e federais aqui nominados estão convidados. aliás, nós estamos convocados, nós estamos convocados para essa audiência pública, onde comparecerão, eu diria, milhares de servidores da segurança pública com seus familiares, esposas e filhos que vão lá cobrar do governador. A pauta todos já conhecem, e aqui eu quero, mais uma vez, deixar claro esta pauta. item 1 da pauta, já conhecido pelo deputado Coronel Sandro e os demais colegas deputados que participaram da primeira reunião no dia 22 de fevereiro. Item 1 da pauta, pagamento integral do 10º, nós estamos chegando no final de março, o servidor tem direito ao pagamento até 20 de dezembro, não receberam. Retomada do pagamento no quinto dia útil, é o direito do servidor, recomposição das perdas inflacionárias que hoje acumulada segundo o IPCA da ordem de 27%, conforme determina o artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. E, por fim, não menos importante, o pagamento dos conveniados de hospitais, laboratórios, clínicas, médicos, do IPSM, que apenas o governo anterior, no governo do PT, sofreu um rombo criminoso de 3 bilhões de reais. Essa é a pauta que nós queremos novamente discutir com o governador. Como a Assembleia faz uma propaganda, uma publicidade enorme, dizendo que é poder e voz do cidadão, o policial militar, você que é policial militar, policial civil, bombeiro militar, agente penitenciário, sócio-educativo, esposas desses profissionais de segurança pública, filhos, que também são cidadãos, esses deputados estarão lá para ser poder e voz do cidadão em uma audiência pública para cobrar do governador. E eu tive a ideia, partiu das próprias associações de classes, sindicatos e associações, entidades, da polícia civil, da polícia militar, dos bombeiros, dos agentes penitenciários e sócio-educativos, para que a comissão de segurança pública realizasse a audiência pública lá, no saguão do Palácio Tiradentes, na sede do governo do Estado. Para quê? Para facilitar o convite do governador do Estado, do vice-governador, do secretário de Planejamento e Gestão e do secretário de Fazenda, para que eles possam comparecer a essa audiência e, certamente, poder interagir com as pessoas lá, com os servidores e os familiares. Então, eu queria deixar isso aqui ressaltado na data de hoje, porque, no segundo, na segunda parte da minha fala, vou trazer aqui a determinação, uma tutela antecipada de uma ação civil pública que o governo do Estado, através da AGE, impetrou contra as associações de classe em detrimento da última manifestação. Olha, o governo está dando um tiro no pé, coronel Sando. O governo está fazendo a coisa errada. Não é com uma ação civil pública, porque o judiciário, o juiz, que está concedendo aqui uma multa de 50 mil reais às associações, esse juiz, o salário dele é pago no quinto dia útil. A esse juiz, ele recebe auxílio moradia. Para esse juiz, ele recebe auxílio livro, auxílio creche, auxílio alimentação. Ele pode vender duas férias por ano. Aqui, deputado doutor Grilo, delegado doutor Grilo, coronel Sando, os servidores da Segurança Pública, não tem nada disso. Não podem vender duas férias por ano. Pagam em dia. Então, é muito fácil para o juiz, vou citar aqui o juiz da quarta vara de Fazenda Pública Estadual de Belo Horizonte, notificar as associações de classe e impor a multa de 50 mil, que não vão calar. Não adianta pegar os presidentes de associações e os demais. E o profissional, policial civil, associação dos delegados, sindicatos e delegados já confirmaram presença dos peritos, dos escrivães, dos investigadores, todos já confirmaram presença. Não é com a multa que vai calar. Não é com a multa que vai resolver. O governador precisa novamente, coronel Sando, deputado doutor Grilo, novamente abrir as portas para uma negociação, para o diálogo, para o entendimento, porque é isso que nós queremos. Nós não queremos mais nada do que conversar com o governador, falar, governador, a pauta é direito. O que eles estão reivindicando é direito, não é favor. Todos os itens da pauta é obrigação constitucional. Desde quando você trabalha para o Estado e não recebe em dia, não é um direito. Desde quando receber o 10º não é um direito. Desde quando não tem assistência à saúde, que é um direito social que está lá petrificado no artigo 7 da Constituição Federal, não é um direito. Então, senhor governador Romeu Zema, tenha um pouco de juízo, governador, tenha um pouco de sensibilidade, não trate os servidores públicos como se fossem empregados da empresa privada. A relação é totalmente diferente. Quem leva a política pública chamada segurança pública à ponta da linha para prestar à sociedade são esses servidores. Estou aqui, governador, de forma respeitosa, pedindo ao governador marque a agenda com nós, deputados estaduais e federais, o mais rápido possível para evitar uma ruptura institucional. Concedo uma parte primeiro à iluso deputado estadual, coronel Sandro, que vem se juntar conosco nessa luta, como também o deputado estadual, deputado delegado doutor Grilo. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Quero dizer para a Vossa Excelência e para todos os parlamentares que estão aqui nesse plenário e os nossos convidados que o direito de associação e o direito de manifestação ele é assegurado pela Constituição Brasileira. Então, a nossa categoria, seja da Polícia Militar, Polícia Civil, agentes prisionais, agentes sócio-educativos, familiares, filhos, nós, sempre que for necessário, vamos exercer esse direito para garantir os nossos direitos. São esses quatro itens, deputado Sargento Rodrigues, na pauta, décimo terceiro, pagamento no quinto dia útil, recomposição salarial e pagamento dos conveniados do nosso IPSM, isso tem que ser restabelecido. porque quando nós vimos aqui no plenário para defender Polícia Militar, Polícia Civil, outros órgãos de segurança pública, nós estamos defendendo o Estado de Minas Gerais, porque um Estado sem segurança, um Estado sem que ser os servidores da área que protege o povo e que ele não esteja tranquilo e satisfeito, esse Estado vai sofrer muitas perdas, é isso que nós não queremos que aconteça. Estarei, sim, na audiência pública, estarei, sim, nas manifestações, porque, como eu disse, eu sou deputado de Minas Gerais e, para mim, segurança pública é fundamental. Então, a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil, os nossos servidores, familiares, agentes sócio-educativos e agentes penitenciários têm que estar bem. Esse era um assunto, parabéns à Vossa Excelência por estar conduzindo isso. Outro assunto aqui, senhor presidente, uma denúncia gravíssima que está acontecendo em governador Valadares Eu fiz um chamamento na minha rede social para que as pessoas que quisessem colaborar, que enviassem as informações com fotografias e com dados. Há um cartel de combustíveis em governador Valadares que nivelam os preços e penalizam o consumidor. Eu estou preparando representações para serem encaminhadas à Agência Nacional de Petróleo, ao Ministério Público Federal e a todos os outros órgãos reguladores do Estado sobre esse assunto. E na Comissão de Segurança Pública, nós protocolaremos lá, se for necessário, um pedido de audiência pública para discutir esse assunto e um requerimento para que se reforce o encaminhamento dessas representações para que esse cartel que impera em governador Valadares, penalizando o consumidor, em que nivelam o custo, há variações mínimas do preço de combustível. E aí, quem sofre é o consumidor. Isso é crime, senhor presidente. E crime tem que ser tratado na esfera correta. Nós vamos tratar na Comissão de Segurança Pública. Se for necessário, vamos solicitar uma audiência pública. Se for necessário, vamos pedir a instalação de uma CPI. Porque, além de governador Valadares, eu recebi informação do Estado inteiro falando sobre a existência de cartéis de combustíveis em todas as grandes cidades. Então, na próxima reunião da Comissão de Segurança Pública, estaremos detalhando esse assunto com mais dados e mais informações. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Coronel Sandro. E apenas para lembrar o Coronel Sandro da importância da comissão, uma vez que fato semelhante ocorrido há cerca de 15 anos atrás, se envolveu a morte do promotor Francisco Gisalins do Rego, uma máfia dos combustíveis. Portanto, um crime, crime de organização criminosa, que deve sim ser aportado na Comissão de Segurança Pública. Eu vou pedir ao deputado Dr. Grilo que faça uma parte de forma abreviada para conceder também uma parte ao deputado João Vítio Xavier. Vossa Excelência tem a palavra. Deputado, boa tarde, obrigado, senhor presidente. Mas, na verdade, a minha fala é o seguinte, ontem mesmo eu fiz um pronunciamento nessa tribuna a respeito da questão dos privilégios. nós somos uma classe de policiais e de policiais civis, militares, sistema prisional, professores, que estão recebendo parcelado o nosso salário. Todos os policiais recebem de forma parcelada, mas tem um grupo de servidor da elite do Estado que não recebe parcelado. E nós precisamos, desde o momento que essas coisas estão acontecendo, uma proposta interessante seria que nós, mesmo nós aqui, políticos, eu sei que muitos vão falar que é demagogia, mas que nós, políticos, juízes, promotores, todos nós, secretários de Estado, recebessem parcelado para ver como é difícil você parcelar suas dívidas quando elas não são permitidas. Todos os servidores têm que pagar seu IPVA, que não é permitido você fazer de forma diferente, a não ser até em três. Todos os servidores têm que pagar o seu IPTU, têm que pagar a sua escola no final do mês e não está dando conta de fazer isso. Então, nós precisamos, eu disse que quando a reforma previdenciária chegar de forma fatiada, eu não vou estar acompanhando essas decisões. Nós precisamos fazer um Estado justo, igual para todos. Quem bate em Francisco, bate em Chico. Pau que bate em um, bate no outro. Nós precisamos fazer isso. Agora, impedir que nós façamos a nossa manifestação para buscar esses quatro itens da tabela de negociação, eu acho que um até vai estar aí quando nós conseguimos, vai estar bem adiantado, que é a questão do décimo terceiro, mas nós temos ainda o quinto dia útil, nós temos o IPCN, nós temos a questão da correção, que nós não temos ela faz quantos anos que nós tivemos uma correção. Então, eu gostaria, senhor deputado, que levasse também essa minha consideração, meu apoio nessa discussão. Estou junto e misturado. Muito obrigado, concedo uma parte ao deputado João Vítio Xavier. Sgt. Rodrigues, quero agradecer a vossa excelência essa oportunidade e dizer da minha preocupação quanto à CPI das mineradoras aqui nessa casa. Dizer que eu tenho dois confortos nesse processo. Um é a presença de vossa excelência, que tem como homem sério de bem e que, de fato, quer a CPI nessa casa, que, de fato, trabalha para que haja uma investigação séria nessa casa. E o outro fato é a presença como relator do deputado André Quintão, que também está aqui, à minha esquerda, como lhe convém, André, sempre à esquerda, que é um homem sério, que é um homem de bem, que é um homem de vida austera, um homem que não serviu na sua vida pública a mazelas ou a malfeitos. É um homem de bem. Agora, nem todo mundo que está ali está ali por esse mesmo propósito. Nós botamos com algumas peculiaridades pessoas que estão ali que, há 15 dias atrás, davam entrevistas para dizer que eram contra a CPI. Eu não consigo entender como que quem, há 15 dias atrás, colocava contra a CPI, agora aceita fazer parte de uma CPI. É estranho isso. Cheira mal isso. É ruim para esse parlamento isso. É ruim para o nosso processo democrático. É ruim para a transparência da questão. como quem era contra há 15 dias agora está na CPI. Por quê? Se era contra, deixa quem era a favor estar lá presente. Deputado Sargento, infelizmente, não me deram o direito de ser membro da CPI. Não me deram esse direito, porque eu acho que era legítimo pela trajetória que eu tenho nessa casa. Não sei a quem quiseram agradar, não sei a quem quiseram proteger, não sei a pedido de quem fizeram questão de me excluir, e, aliás, como tenho sido excluído ou tentado me excluir de praticamente todo o processo parlamentar legislativo. Pela primeira vez na história dos meus três mandatos, eu sou membro de apenas uma comissão e não sou sequer suplente de outras. É um crime contra a democracia o que estão fazendo. Um crime contra a democracia. Para encerrar, senhor presidente, digo, não vão transformar essa CPI numa ação entre amigos, onde se discute a sala fechada e que pode ser votada a porta aberta. E confio em vossa excelência para não permitir que isso aconteça e na honestidade do deputado André Quintão para que nós tenhamos um parecer correto, porque nem todo mundo que está ali é digno da mesma confiança que vossa excelência e outros. A grande maioria é de gente bem, mas tem gente que não devia estar ali. Obrigado, já encerro, senhor presidente. Não há paz. Não tem mais tempo. Tranquilizando o deputado João Vitor para dizer que nós estaremos sempre vigilantes e atentos. Eu também não vou permanecer se eu perceber que a CPI tem qualquer sentimento, qualquer cheiro de cartas marcadas. Se eu perceber, eu venho a esta tribuna, renuncio e falo porque estou renunciando ao cargo de vice-presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Na sua ausência, deputado Betão. Na sua ausência, deputado... Deputada Marília Campos. Na sua ausência... Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos servidores dessa casa. Boa tarde, deputados, deputadas, público presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Assembleia. Algumas pessoas me questionam a questão da Previdência. Se eu fosse... Aqui não vota, aqui vai votar no Congresso. Mas se eu fosse deputado federal, se eu votaria a favor ou contra a reforma da Previdência. Existem algumas reformas que eu acho que é de suma importância passar primeiro. Mas eu não vejo nenhum deputado lá no Congresso tocando esse assunto. Reforma tributária que precisa passar. Reforma política que nem se fala. E a maior reforma que tem que ter, que eu vou mostrar alguns dados aqui, que é uma reforma de consciência, Bartô. Sabe por quê? Aqui em Minas Gerais, saiu no Estadão, na folha de pagamento do TJMG de fevereiro, conforme informações divulgadas pelo próprio órgão, uma única magistrada recebeu R$ 307 mil de salário em fevereiro. Valor que inclui, além do salário, teto de R$ 35 mil, uma série de peduco, nem sei o que é isso, que extrapola os limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal. Então, olha para você ver, uma senhora que eu não conheço, que é magistrada, com todo respeito a ela, R$ 300 mil. Por isso que eu estou falando que a maior reforma que a gente tem que ter nesse país aqui é a reforma de consciência. Como é que só o povo vai pagar a conta? Eu não tenho nada contra ela, até acho que meritocracia é concurso, ganhou, mas no país quebrado. A gente falando de reforma da Previdência, vem uma magistrada e ganha R$ 300 mil. Aí eu queria chamar a atenção, tem mais, viu, gente? Saiu uma matéria aqui da Dilma. Olha a Dilma que gracinha, para você ver. Dilma gasta mais do que todos os ex-presidentes em diárias e passagens de assessores. A presidente expurgada, Dilma Rousseff, em 2018, ano passado, gastou R$ 632 mil. É brincadeira. Aí eu queria fazer uma pergunta para você. Por que que uma presidente igual a Dilma, que foi impeachment, um cara igual o Fernando Collor, que foi de impeachment também, vai receber ainda aposentadoria? Pensa, você vê o Fernando Collor, além de ser senador, mamar na teta, até esse ano todo, ele recebe a aposentadoria. A Dilma também. Acaba com a aposentadoria com essa turma, gente. Aí lá no Congresso também é aposentadoria especial, mas vale só para a próxima legislatura, não vale para essa. Então, quer dizer, na carne não corta não, mas no povo tem que cortar. Você tem que entender, o político, todo mundo tem que entender, que o brasileiro sempre pagou seu imposto rigorosamente em dia. Ele pagou, ele trabalhou para isso. Ele não tem culpa do país estar quebrado, não. Quem quebrou o país não foi o brasileiro, não, o trabalhador, não. Quem quebrou o país foram os políticos. Foi esse tipo de mordomia aqui de privilégio com uma magistrada ganhando 300 mil. Vê se pode uma situação dessa. Onde que a gente vai chegar com esse país aqui? Então, esse país aqui está precisando de reforma da Previdência, não. Ah, mas é um mal necessário, senão a Previdência vai quebrar. Então, o que começa por aqui? A reforma de consciência. Como é que pode? É o que eu estou falando. Presidente igual a Dilma, que foi impeachment, Fernando Collor, que nem se fala, é senador e ganha aposentadoria e ganha privilégio e tem assessor e tem segurança e tem carro, tem isso, tem aquilo. Que país que é esse está quebrado, gente? Como é que a gente dá conta de pagar uma conta dessa? O brasileiro não tem que pagar a conta de competência, não, de corrupção, não. Chega, quem tem que pagar a conta aqui é eles aí. Eu não vou nem falar que eu tenho que pagar a conta, sabe por quê? Porque eu sempre trabalhei no varejão, paguei meus impostos rigorosamente em dia, então também contribuí para esse país. Eu estou chegando agora para tentar consertar essa bagunça aí. Aí eles pegam e falam assim, mas você fala demais. Já tem um ano que eu estou rouco de tanto falar. Mas o dia, eu vou parar de falar, o dia que eu for do executivo, o dia que eu for prefeito, governador, presidente, aí eu paro de falar e vou fazer, porque é diferente. Enquanto eu estiver no parlamento aqui, é obrigação minha falar, é obrigação minha falar. Agora você pergunta para todo o povo brasileiro se vocês estão satisfeitos com esse país. Está satisfeito ou não está satisfeito? Então tem que tocar na ferida, tem que tirar sujeira de baixo do tapete e vou chamar a atenção de novo porque em Minas Gerais tem uma juíza que eu não conheço o nome, agora no mês de fevereiro pegou 307 mil reais, Bartô, 307 mil. E estão falando de reforma da Previdência. Sabe, então eu quis fazer populismo, não. Todo mundo sabe que eu não sou de esquerda, vou fazer populismo barato aqui, talvez precisa da reforma, mas a primeira reforma que tem que ter aqui, reforma tributária, reforma política e reforma de consciência. Sabe, as pessoas têm que ter consciência. Sabe, representando o povo como eu estou aqui, eu tenho que ter consciência do dinheiro, que o dinheiro é do povo, o dinheiro não é meu não. Eu sou empregado do povo, eu sou servidor do povo, quem me colocou aqui foi o povo. Se eu estou aqui hoje é por causa deles. Então eu tenho a obrigação de ter responsabilidade pelo dinheiro do povo. Eu como fiscal, como fiscalizador, eu tenho a obrigação de fazer. Então sobre a reforma da Previdência, se eu estivesse no Congresso hoje, antes de passar a reforma da Previdência, tinha que passar a reforma tributária, reforma política e reforma de consciência. Vamos conscientizar. Para mudar esse país aqui que tem a carga tributária mais cara do mundo, tem que conscientizar os políticos, para os políticos entenderem que o dinheiro é do povo, o dinheiro não é deles, não. E outra coisa, senhor presidente, para falar aqui, queria chamar a atenção sobre projetos. A função do Legislativo aqui é fiscalizar e legislar. Então a gente vai analisar, para a gente tentar fazer projeto aqui para poder beneficiar o Estado, a gente vê um monte de projeto arquivado. Está até conversando com um deputado lá que passa o mandato e não aprova o projeto. Então eu queria chamar a atenção das comissões, só para olhar com carinho, se o nosso trabalho aqui é colocar projeto, vamos colocar o projeto, passou pelas comissões. O projeto não é inconstitucional, ele é constitucional. Vamos colocar os projetos para votar, gente. Eu particularmente que tenho agora aqui, os projetos que eu propus aqui são só projetos para beneficiar o povo. Foi como eu disse aqui na questão aqui da BR, Jean, 135 que está acontecendo a questão do pedágio lá, uma covardia no Norte de Minas, você que representa o Norte de Minas, tarifa de R$ 7,20. Como é que o povo do Norte de Minas vai pagar uma situação dessa para chegar em Belo Horizonte que não tem jeito de chegar, sabe por que só o povo tem que pagar a conta? Aí R$ 7,00, eu fico imaginando, agricultor. Eu que mexia a vida inteira com o Varejão e na porta lá do Varejão da gente sempre chegava agricultor, teve agricultor que na época colocou pedágio lá perto de Ivinópolis, como São Sebastião, agricultor quebrou. Porque não tem condição de pagar, ele vai e volta quatro vezes, não tem condição de pagar, não. Agora eu fico imaginando lá no Norte de Minas com tarifa de R$ 7,20. Então eu propus um projeto aqui, seu presidente, desientar os agricultores. Nesse raio de 50 quilômetros, o agricultor não pagar. Então, onde que eu quero chamar a atenção é o seguinte, por que um projeto desse bom, aprovar que ele é constitucional? Por que que não coloca para votar, gente? Larga a vaidade, vamos largar a vaidade. Se aqui o João Vitor, qualquer deputado que tiver projeto que é bom para o povo, Noraldino, eu tenho prazer de divulgar esses projetos. Quem ganha com isso é o povo. Eu estou aqui para defender o povo, velho. Então a gente tem que parar com isso. Sabe, se o ideal no final é defender o povo, é ajudar o povo, se o projeto do Jean, do Bartô, do Sandro é bom, eu tenho que aprovar. E além de aprovar, eu tenho que divulgar. Eu tenho que dar parabéns para eles. Então é isso que a gente tem que fazer. Aparativismo tem que vir de coisa boa. A gente tem que se doar um pelo outro aqui para coisa boa, para ajudar o Estado. Então tem tanto projeto. Eu vi um projeto que eu até deserquivei ele, sabe, para professor, para o professor ter 50% de desconto em teatro. Achei um projeto maravilhoso. Todos os arquivando ele, o pessoal que é da Comissão de Educação, coloque esse projeto. Se a gente aqui do Legislativo não consegue aumentar o salário de um professor que não é da competência da gente, é do governo, vão dar regalia para o professor, vão deixar o professor dar regalia. O Bartô não é muito a favor dessa questão não, porque ele é mais liberal. Mas o Bartô vai olhar com carinho, viu, Bartô? Vamos ajudar os professores. O professor merece, sabe? O professor está recebendo aí, é parcelado, custando a receber. Então, pensando o seguinte, se o estudante tem direito a 50%, por que o professor não pode ter esse direito a 50%? Vão dar para eles também. Se a gente não consegue aumentar o salário deles, nessa questão que depende do governador, quem tiver de privilégio para a gente dar para o professor, vão dar para o professor. Aí tem um projeto desse, presidente, que é maravilhoso, que eu vi aqui, só não lembro o nome do ex-deputado, dizer que veio ele. Sabe, tem o maior prazer de colocar esse projeto aqui em votação e falar que é dele, porque quem vai ganhar com isso é a classe de educação. Se eu que estou falando da classe de educação aqui, que eu quero representar ela, se tem projeto que o Jean vai propor aqui, eu tenho que apoiar. Fique à vontade. Deputado Cleitinho, mais uma vez, um grande parceiro, sou um grande admirador do mandato de Vossa Excelência, desde quando vereador, e eu que agradeço a sua parte. Deputado Cleitinho, eu queria só fazer uma parte aqui com relação à reforma administrativa tocada por Vossa Excelência no início do seu pronunciamento. E eu faço isso fazendo um apelo aos nobres deputados para que, na reforma administrativa, no que diz respeito à parte de meio ambiente, a reforma administrativa vem trazendo um impacto significativo e uma defasagem muito grande, já mais complicada ainda, na questão do meio ambiente. É uma secretaria, é a segunda secretaria que mais arrecada no Estado e hoje ela está sucateada, sem funcionários, funcionários sobrecarregados. Então, eu queria pedir à Vossa Excelência, o deputado Raul Belém está aqui do nosso partido, fez a solicitação de uma audiência pública que vai acontecer terça-feira, às 10 horas da manhã, na Comissão de Meio Ambiente. Eu queria convidar a Vossa Excelência para participar dessa importante audiência pública para que nós possamos discutir o impacto da reforma administrativa com relação à questão ambiental. Vivenciamos aí o rompimento da barragem de Brumadinho e nós não queremos, não só em relação a barragens, mas nós queremos ter uma secretaria eficaz, capaz de cumprir o seu papel de licenciadora, de educadora ambiental, fazendo os seus monitoramentos e as suas fiscalizações. Mas, para isso, nós temos que ter um corpo técnico, nós temos um corpo técnico competente, mas nós temos que completar a defasagem que nós temos do corpo técnico e dar a eles estruturas, porque a Secretaria de Meio Ambiente é a segunda que mais arrecada e não é possível nós continuarmos a manter a Secretaria e, ainda por cima, aprovar essa reforma em relação ao Meio Ambiente que vai trazer um impacto muito grande e prejudicial ao sistema estadual de Meio Ambiente. Obrigado, deputado. Obrigado, Noraldino. E olha só para essa questão da consciência, estou lembrando aqui, Noraldino, uma audiência pública que teve lá em Divinópolis para tratar da crevisa sobre a questão dos animais. E o Noraldino a gente pegou e convocou ele. Nesse dia, estava já perto das eleições, da campanha já, não estava muito perto, acho que foi em junho ou julho, se não me engano. Aí, até o Silvio, que é assessor meu, ele já está assistindo agora, que tornou assessor meu agora, antes eu não era assessor, ele estava lá. Aí, ele chegou para mim, eu comecei a falar de você, falando bem de você lá. Porque eu penso o seguinte, se eu defendo a causa animal e o Noraldino defende a causa animal, no final, o que a gente quer? Não é um animal bem tratado, bem cuidado? Então, o que o Noraldino trazer de proposta boa para os animais aqui, eu tenho que apoiar com o maior prazer de apoiar, porque eu sei que no final, quem vai ser beneficiado são os animais. Aí, eu peguei e enchei a bola do Noraldino, falando que o Noraldino representa a classe, e ele chegou e me puxou. Chegou, eu falei, Cleitinho, está chegando perto da campanha, você está trazendo o leão para essa jaula aqui, ele vai te tomar os votos tudo. Eu falei, não tem nada a ver, voto para mim não é comprado, voto para mim é conquistado. E se ele está vindo aqui para resolver o problema dos animais, eu tenho que apoiar ele, eu tenho que estar do lado dele agora aqui e apoiar ele. E voto é consequência. Acabou que eu ganhei e ele ganhou. E acabou que o problema da crevisa na época lá resolveu, Noraldino. Então, sim, é unindo que a gente consegue, é unindo as forças aqui que a gente vai conseguir. Então, é sem vaidade, sem prepotência, eu não tenho nenhuma. Eu não quero ser pai de criança, eu sou pai de duas, de duas crianças e pai de três cachorros. Então, não quero ser pai de nada aqui, porque até porque a gente está, a gente vai sair. Aqui fica, fica à vontade. Deputado Cleitinho, eu achei o tema extremamente relevante nessa questão da reforma administrativa. E também o que você está falando sobre projetos na Comissão de Constituição e Justiça. Olha que tem um projeto meu que é para colocar cadeira motorizada no shopping center e também nos supermercados grandes. É lógico que uma pessoa que não aguenta caminhar, se tiver uma cadeira motorizada para ela, talvez ela até compra mais produto lá, fica até melhor para eles, e olha que tem um amigo nosso querendo dar pau no projeto. Ah, mas vai dar despesa para o empresário? Às vezes não, às vezes dá até lucro. Quer dizer, a maioria está a favor, e eu queria pedir ao pessoal da Comissão de Constituição e Justiça que esse projeto, ele é importante para os deficientes físicos, para a questão dos mais gordos. Também, vi você falando aí sobre a questão dos professores, poder entrar pagando meia lá no salário. agora você sabe que está sendo descontado todo ano, todo mês, do professor, do funcionário público, para ele ter direito do Ipseng, e o governo passado, desde julho, que não paga nada para as clínicas, para a fisioterapia, para o hospital, e a gente não vê isso aí sendo falado. É uma multidão, mais de um milhão de pessoas que estão sem direito, e isso ajudou também quebrar os hospitais, porque um hospital que prestou o serviço, que gastou o dinheiro para operar uma pessoa, que botou no CTI, que comprou o remédio e que não recebe nada, e nem um rumo, falando assim, tal dia você vai receber, vai ser parcelado, e o hospital, ele, coitado, ele não fica fazendo greve, ele acaba sendo, às vezes, fechado, como eu tive notícia de que fechou de Caratinga, e nos últimos cinco anos, fecharam seis mil leitos. Uma outra questão é que a gente sabe que os governos não têm dinheiro mais para poder melhorar as estradas, e sai morrendo gente na estrada, e sai morrendo gente, e sai morrendo gente. Nós vimos aqui um presidente da República que foi oito anos, uma outra presidente que foi mais quatro anos, seis anos, e vieram aqui na 381 e dava ordem nisso, e dava ordem nisso, e nada realmente acontecia. Então, o que acontece? Parece que tem a questão do pedágio, mas como você mesmo brilhantemente buscou uma audiência pública para discutir o pedágio que o governador passado fez para ir daqui em Montes Claros e o povo pagar R$ 7,20 no pedágio, gente, não tem jeito mais de arrancar do povo desse tanto. Nós queremos que privatize a BR-251, mas não pode ser com os pedágios do preço que eles estão querendo. Muito obrigado, parabéns, continue assim. Deputado, sobre a questão dos projetos, eu acho que esse parlamento aqui é democrático, então é de suma importância, independente se você concorda ou não com o projeto, trazê-lo para a votação aqui é sim ou não, é soberano, você vota sim ou não. Se você não concorda com o projeto do deputado, só você vai votar não e pronto, acabou. Então, os projetos, se ele é constitucional, você está dentro da legalidade, ele tem que entrar no plenário para ser votado. Então, a gente pede com carinho as comissões, porque projeto meu que estiver barrado, por sacanagem, eu vou começar a fazer o que eu falei na campanha, fazer disso aqui um Big Brother. Aí a gente vai pegar, vai pegar e vai começar a mostrar aqui, o meu projeto, que ele é constitucional, que ele pode ser apresentado, pode ser votado, na comissão tal, ele está barrado. Ele está barrado lá na comissão. Por quê? Vai ter que explicar por que ele está barrado. Porque isso aqui é democrático. E sobre as questões das audiências públicas também, Bartó, a gente está na comissão de defesa do consumidor, até vi o coronel Sandro aqui falando sobre a questão do quartel, eu acho que é uma pauta boa para a gente fazer uma audiência pública, está pedindo até pela comissão de segurança. Mas eu acho que a comissão que tem que passar por essa questão dos combustíveis e a nossa comissão de direito do consumidor que até quatro horas a gente vai estar reunido. Então, acho que poderia ser feita essa audiência pública para tratar essa questão de governador Valadares, que não é só em governador, é no estado de Minas Gerais inteiro. Então, vamos passar essa demanda para o Santos, se ele quiser que a gente faça, a gente pega e coloca essa beleza. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cleitinho Azevedo, com a palavra deputado Virgívio Guimarães. São 12 minutos, não, Virgívio? Obrigado. Obrigado. O tempo é um pouco reduzido, presidente, senhor presidente, Tônio Carlos Arantes, deputado Cleiton, deputados e deputadas. Tivemos hoje pela manhã uma importante e extensa audiência pública em conjunto de três comissões, entre elas a de fiscalização financeira e orçamento, na qual faço parte, discutindo com representantes do governo do estado à reforma administrativa que propõe aqui. Queria aqui trazer para o conhecimento da casa e dos telespectadores as opiniões que coloquei ali naquela reunião. Em primeiro lugar, fiz questão de pontuar que a questão da estrutura que cada governo propõe ao fazer a sua reforma administrativa corresponde um pouco aos quadros que ele dispõe, aos seus objetivos, a estrutura corresponde ao seu plano político-administrativo. Foi assim em quase todos os governos que eu vi, municipais, estaduais, governos federais, aqui no Brasil nas últimas décadas. Até no legislativo havia uma discussão sobre se gabinete devia ter esse ou aquele formato, até que aqui se decidiu e depois copiado por todo o país fazer uma estrutura absolutamente flexível. Cada deputado organiza o seu gabinete da maneira que corresponde ao seu próprio mandato. De alguma maneira, na prática, é isso que ocorre, mas nós temos também a obrigação de fiscalizar essas mudanças e é o que fizemos hoje pela manhã e eu gostaria depois de colocar de plano essa observação, dizer que eu, em princípio, acho que confere ao governo a iniciativa, a prerrogativa, em princípio, ele tem, digamos, entre aspas, o direito de organizar o seu governo da maneira que lhe parece mais adequado para a execução dos seus planos de ação administrativa, eu gostaria de colocar também algumas questões aqui. Em primeiro lugar, em relação ao tema que, na minha opinião, nem faz parte da questão da reforma administrativa, que é da escola de saúde. É uma escola de saúde pública antiga, ela tem uma tradição, tem sua autonomia relativa, mas tem sua autonomia acadêmica, foi responsável por formar gerações de pessoas com um pensamento voltado para a saúde pública no momento que a saúde privada, a vocação para o exercício privado das profissões de saúde foi num crescente no Brasil e ali foi um marco no sentido das políticas sanitárias, públicas e socializadas no sentido de voltada para todos, no sentido de que a saúde tem que ser algo para todos. Portanto, manter ali a escola de saúde com o formato que tem hoje é garantir a sequência desse pensamento, dessa escola, dessa filosofia de trabalho, desse tipo de formação. Portanto, não tem dúvida nenhuma que ela se coloca à margem do que se propõe da reforma administrativa, até porque se houver alguma economicidade ela deve ser praticada no formato que lá está e revertendo essas vantagens para o fortalecimento da própria escola de saúde. Em segundo lugar, que faço questão de diferenciar aqui também, como fiz ali, a questão do IPSENG. O IPSENG, ao contrário de todos os outros órgãos, ele não visa uma política pública voltada para a população. Ele é importante para a população na maneira que ele provoca, ele garante um conforto aos servidores públicos para, aí sim, bem exercer a sua função voltada para a prestação de serviço público à população geral. Então, o IPSENG é diferente, ele tem uma função mais interna. portanto, ao se preservar o IPSENG, fazer também no IPSENG um trabalho rigoroso de economicidade e eficiência, perfeito. Se isso é possível, deve ser feito. Se pode ser orientado por essa ou aquela secretaria, melhor ainda, mas qualquer resultado do IPSENG tem que ser revertido para o próprio IPSENG. O fortalecimento do IPSENG, a manutenção do IPSENG, porque ele é, ao contrário dos demais órgãos públicos, do próprio funcionalismo e para o próprio funcionalismo. Os demais órgãos públicos, eles são com funcionalismo voltado para a população. Feitas essas preliminares, eu queria entrar aqui em duas sugestões e peço um pouco de paciência, até porque o meu tempo é um pouquinho mais curto, mas serei bastante rápido, que me parecem importantes. Vou, aliás, focar num só, porque o tempo vejo que é curto, gostaria que concedeu a parte, mas na questão do, hoje existe a secretaria, a SEDNOR, a Secretaria de Desenvolvimento lá do norte de Minas e das regiões que compõem o IDENE, o nordeste de Minas também, sobretudo, o Vale de Equitonha, o Vale do Mucuri, São Mateus, e a parte do noroeste de Minas também. Por que a existência daquela secretaria? Porque é necessário, quando existe um forte desequilíbrio regional, que haja um órgão voltado para esse desenvolvimento, algo que foi praticado nos Estados Unidos, ainda na época do Tennessee, depois do Mississippi, se criaram as agências de desenvolvimento regional, que tinham uma atividade autônoma dentro do próprio governo e voltado para o desenvolvimento para combater o desequilíbrio regional, com isso diminuindo a dependência dessas regiões com o restante do país, no caso americano, e é o que se pretende aqui em Minas Gerais com o desenvolvimento do norte e do noroeste de Minas, e do nordeste de Minas também, como um todo, dessa vasta região. Portanto, é preciso de alguém que não só tenha uma atuação dentro do governo, voltado para a ação dentro, na sua relação com a Secretaria de Educação, de Desenvolvimento, Secretaria de Saúde, em todas as demais secretarias, para chamar sempre a atenção para colocar também os elementos voltados para o desenvolvimento daquela região. E também, claro, tendo uma representação forte, não pode ser um subsecretário, tem que ser um secretário no nível dos outros para cumprir essa função interna, mas também alguém para representar nos fóruns nacionais e até internacionais a busca de recursos. Ele tem que ser voltado para isso, pensar nisso, vetores de desenvolvimento para essa região. Portanto, chamo a atenção que esse papel é necessário. Se vai ser uma secretaria, uma agência, eu acho que devia ser uma secretaria, até porque o custo é muito baixo. mas se não for, o importante é que exista o órgão com o nível de secretário, não pode ser alguém subalterno para falar em nome da região, com os interesses da região, tanto no nível interno em igualdade com os secretários, como no nível externo para ter autoridade para representar no conselho da Sildene, nos ministérios, para buscar recursos e elementos para construir as políticas públicas para combater a desigualdade regional, que tanto é ligada também às desigualdades sociais. Feito isso, concedo com o prazer ou a parte. Deputado Virgílio, quero cumprimentar a Vossa Excelência por trazer essa questão tão importante do Ipseng para todos nós aqui no plenário da Assembleia, na discussão aqui na casa. Vossa Excelência tem razão. Vossa Excelência tem razão na questão do Ipseng. É uma vergonha o que está acontecendo no Ipseng porque é um calote duplo. primeiro, o servidor público que paga, tira ali da sua folha, suado, para ter uma proteção saúde através do Ipseng, ele não tem porque as filas hoje são intermináveis, a dificuldade é grande demais, o cara descobre que ele está com câncer, até ele conseguir operar o tumor, ele já morreu, infelizmente, é essa a realidade. Eu estou falando dos nossos professores, eu sou de família de professoras, servidores públicos, de pessoas que a vida inteira dependeram do Ipseng e que a vida inteira tiveram um bom atendimento do Ipseng. Referência, eu conheço de casos de pessoas que tinham em casa um plano de saúde privado e tinham o Ipseng e escolhiam o Ipseng pela excelência dos profissionais do Ipseng que são referência em Minas Gerais. Então, esses servidores públicos estão tendo o cano porque da folha de pagamento deles é descontada, mas na hora que eles precisam o serviço não está à disposição. E por que o serviço não está à disposição? Porque o Ipseng toma o segundo cano, porque não é repassado para o Ipseng o que é de direito dele. Então, administrar o Ipseng hoje virou uma obra de mágica. Você tem que fazer mágica, porque não tem dinheiro, porque não recebe o repasse. E o governo do Estado precisa tratar isso com a seriedade que tem. E não é escangalhando o Ipseng ou fingindo que ele não tem importância que isso vai ser resolvido. O Ipseng é importante, é um direito do servidor público, o nosso professor, o nosso funcionário público tem direito ao tratamento do Ipseng porque ele paga e ele fez historicamente esses pagamentos. Parabéns por trazer esse tema e conte como é solidariedade nessa luta, não vamos permitir que escangalhem que acabem com o Ipseng. muito obrigado, deputado João Vitor. E para encerrar, vejo aqui o deputado Arlen, eu tenho certeza que falo também em nome de toda a bancada do Norte de Minas, que faz questão de ter um secretário, nada menos do que isso, um secretário. Até porque a secretaria, ela é muito leve. A sede de novo, a secretaria é leve. No passado, para grandes temas, já teve até o secretário sem pasta. Ele não tinha secretaria, mas tinha autoridade política. Ele falava com os demais secretários, já teve ministro sem pasta, que ele fazia parte do conselho de ministros. Ele representava fora. Então, faça questão que tenha o secretário do Norte de Minas para fazer em igualdade de condições esse trabalho tão importante. Portanto, não podemos abrindicar de jeito nenhum dos avanços já obtidos. Não podemos abrir mão de ter um secretário que vai ter esse órgão executivo que é o IDENE, que tem respondido de uma maneira tão positiva, mas é o secretário que faz a grande política. Não é o braço executivo, é o secretário que vai traçar planos de desenvolvimento, negociar fora do Estado e negociar também no interior do Estado. Vejo que meu tempo está curto, quase se encerrando. Teria outras sugestões no mesmo sentido. Por exemplo, acho também, voltando um pouco para a questão do Norte, que a gestão imobiliária do Estado devia ter um cuidado maior na reforma. Porque tanto na questão da legalização da imobiliária, dos imóveis rurais tão importante, isso é desenvolvimento econômico. No meio urbano também, tudo isso devia merecer até para aqueles imóveis que pudessem alvo de negociações, de parcerias e até de vendas, devia ter alguém especializado de uma maneira profissional e focada voltado para esse fim. Mas isso fica para outra ocasião, que aqui faço questão de dizer que junto ao direito do governo de se organizar, há também o direito no Norte e do Nordeste Mineiro de mais regiões atendidas de ter um secretário forte que cuide do seu desenvolvimento para combater essa desigualdade que existe e que é também tão ligada à desigualdade social. Muito obrigado, presidente, pelos minutos que me deu aí na sua paciência para comigo. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa na segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do projeto de lei número 451 de 2019 do governador do Estado ao projeto de lei número 5.294 de 2018 do deputado doutor Jean Freire, por guardarem semelhanças entre si. A presidência, no uso de suas atribuições, determina o arquivamento por perda de objeto do requerimento número 6.259 de 2016 da Comissão Extraordinária das Mulheres, nos termos do inciso 4 do artigo 180 do Regimento Interno. A presidência, nos últimos atribuições, reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 459 de 2019, que havia sido distribuído à Comissão de Desenvolvimento Econômico, seja redistribuída à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para aparecer em razão da natureza da matéria. Ficam mantidas as distribuições das Comissões de Justiça e de Transporte e os demais atos processuais praticados até o momento. O deputado Sávio Sousa Cruz, líder do Bloco Minas, tem história, retificando comunicação anterior e informando que abre mão em favor do Bloco Som Minas Gerais de uma vaga de membro suponente na Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos e indicando o deputado Guaico Franco para o membro efetivo da referida comissão. O deputado Gustavo Aladás, líder do Bloco Som Minas Gerais, indicando o deputado Roberto Andrade para membro suponente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Ciente, publique-se. O deputado Fábio Avervar de Oliveira renunciando à vaga de membro efetivo da Comissão de Trabalho. Ciente, publique-se. O deputado Gustavo Aladás, líder do Bloco Som Minas Gerais, indicando o seu nome para membro efetivo da Comissão de Trabalho na vaga do deputado Fábio Avervar de Oliveira. Ciente, designio as comissões. Estão de ordem, presidente. Daqui a pouco, deixa eu aguardar um minutinho, por favor, o João Vitor está à frente. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 331 e 332 de 2019 da Comissão de Direito da Mulher, 358 de 2019 da Comissão de Minas e Energia, 364 da Comissão de Direitos Humanos, 367, 368, 374, 376, 382, 383, 385 e 387 de 2019 da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comunicações permanentes, as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Transporte e Desenvolvimento Econômico e Administração Pública, reuniões ordinárias de 19 de 3 de 2019. Comissão de Educação e de Ações Municipais, reuniões ordinárias de 20 de 3 de 2019, ciente Publix, com a palavra pela Ordem Deputado João Vítor Xavier. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, aqui fazer um questionamento público à criação dessa comissão extraordinária. Não porque o tema não mereça atenção, não mereça respeito, mas nós estamos criando aqui o péssimo hábito na Assembleia de criarmos comissões que invadem espaços legislativos de outras comissões permanentes da Casa. criação de comissão, ela deve seguir o processo estruturante do nosso regimento interno, porque esses assuntos criados nessa comissão, eles já são contemplados pela Comissão de Meio Ambiente, pela Comissão de Minas e Energia. Nós não podemos começar a criar aqui comissões para atender interesses pessoais, individuais, para agradar parlamentar a B ou C. Nós temos aqui as comissões permanentes da Casa, elas devem ser respeitadas, elas devem ter a sua autonomia, a sua condição de trabalho. Não dá ao bel prazer de cada deputado que queira se sentir atendido, criar uma comissão, porque hoje nós vamos criar a comissão do azul, amanhã do amarelo, depois amanhã do vermelho, nós temos a comissão de educação, mas amanhã eu vou criar a comissão da educação do ensino superior, depois de amanhã a da educação básica. Nós temos a comissão de saúde, mas amanhã eu vou criar a comissão para discutir a saúde privada e o outro vai criar a comissão para discutir os hospitais públicos. Não dá, não pode funcionar. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, não, isso aqui tem um regimento que deve ser seguido. Então, peço a Vossa Excelência que leve a discussão da mesa, o protesto desse deputado a respeito desses precedentes que têm se tornado regras aqui na casa. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Nós não estamos aqui para atender interesses individuais, nós estamos aqui para fazer o funcionamento da Assembleia que tem um regimento bem feito com dezenas de comissões permanentes criadas. E isso tem que ser respeitado. Nós estamos invadindo a competência das comissões permanentes da casa. Isso é um desprestígio àqueles que fazem parte da comissão permanente. E a criação dessa comissão, lida agora há pouco por Vossa Excelência, é uma afronta aos membros da comissão de Minas e Energia, aos membros da comissão de meio ambiente dessa casa que tem por objetivo nessas comissões discutir esses temas, inclusive com alguns dos membros que estão nessa comissão que já foram presidentes de outras comissões que trataram desses temas dessa comissão. Isso é um desrespeito, a casa está desrespeitando o seu regimento e a sua história. Segundo ponto, presidente, quero colocar aqui também meu protesto veemente a respeito do pedágio que vai se iniciar no norte de Minas. É uma covardia você colocar o cidadão que vem de Montes Claros, de Bocaiúva, que vem de todo o norte de Minas para pagar a cada 50 quilômetros R$ 7,20. A cada 7 quilômetros. Eu até acho que muitas vezes o pedágio é uma solução boa, mas quando você tem estrada boa, não fizeram estrada e vão cobrar pedágio? Onde já se viu uma coisa dessa? Uma coisa é você pegar uma estrada duplicada com atendimento, com guincho, com socorro, com um piso impecável, com toda a qualidade, você vai pagar um pedágio para passar nela a cada 100, 150 quilômetros. Agora, pagar pedágio para rodar de 50 e 50 quilômetros pagando. O senhor sofreu um acidente nessa rodovia, deputado Sargento Rodrigues. O senhor lembra disso? Capotou seu carro, teve sua vida em risco. Agora eles vão te cobrar para passar na mesma estrada que o senhor quase morreu. O senhor quase morreu lá. e agora vão te cobrar para passar lá. 7 de setembro de 2013, eu me lembro. O senhor quase morreu. Então, você paga, paga para morrer. É isso que vão fazer com o povo do Norte e Minas. Olha que maravilha. Mineiros do Norte, vamos pagar para morrer. Essa vai ser a realidade. porque a cada 50 quilômetros, 7,20, numa estrada que sequer foi duplicada. Quando nós pagamos, quanto é que é, deputado Mauro? 2,40 na 381 para ir para o sul de Minas. Duplicada, bonito, estrada boa, aí você paga 2,40. Para morrer na estrada do Norte de Minas, nós vamos pagar 7,20. É uma covardia com o povo do Norte de Minas, a minha solidariedade e o meu compromisso de luta contra essa violência. O nosso povo está pagando para morrer. Aqui no Brasil é o rabo que balança o cachorro. Ao invés de duplicar a estrada e mandar para as pessoas uma estrada boa, duplicada, em condições, para que elas possam ir sim pagar o pedágio, não, aqui a gente faz o contrato. Primeiro você paga, morre na estrada, para talvez um dia, quem sabe, nós duplicarmos essa estrada. É inaceitável o que estão fazendo com o povo do Norte de Minas. Muito obrigado, deputado João Vítor. Deputado Arves, só um segundinho. Requerimento, sujeito de despacho do presidente, requerimento ordinário, número 219, 2019, deputado Vial Porteva e outros, solicitando a convocação da reunião especial para homenagear a Assembleia de Deus, missão aos povos, pelos 80 anos de sua fundação. Requerimento ordinário, 231, 2019, deputado Charles Santos e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Igreja Universal do Reino de Deus, requerimento ordinário, 2019, deputado repórter Rafael Martins e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, pelos 50 anos de sua fundação. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21º, do artigo 232 do Regimento Interno, requerimento também ordinário, número 314, 2019, do deputado João Vítor Xavier, solicitando a retirada e a tramitação do projeto de lei número 483, 2019, que aguarda aparecer da comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno, também o requerimento ordinário, número 307, a 303, 2019, do deputado Tadeu Martins, vez, solicitando, respectivamente, o desarquivamento dos projetos de vez, número 5.416, 5.334, 5.303, 5.309, 5.057, 2018, 1.745, 1.744, 2011, requerimento ordinário, número 305, 2019, do deputado João Vítor Xavier, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 5.280, 2018. A presidência defesa o requerimento de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do Regimento Interno. Com a palavra, o deputado Arvin Santiago. Sr. Presidente, estou aqui para colocar uma situação extremamente grave aqui, e sei que o Bartô não é uma pessoa para levar recado, mas é do partido do nosso governador e está aqui. A gente, então, queria colocar o seguinte, Bartô, tem alguns lugares, e, caro governador Romeu Zema, lá na FEMIG, onde, no governo passado, a incompetência e a perseguição aos rancenianos e aos pacientes era cada vez maior, tanto que eles gastaram anos para poder, no Júlio Kubitschek, colocar um tomógrafo para funcionar, queriam fechar o Centro Geral de Pediatria, e eu fui lá para a porta com o pessoal da ASTENG, conseguimos reverter, eles, então, fizeram a licitação para uma cooperativa de médicos atender lá, mas, dramático mesmo, é a questão das colônias de ranceníase. Cheguei, por exemplo, em Ubar, fui levado lá pela Mônica Abreu, pelo pessoal da ASTENG, e lá eu vi que eles estavam negando o leite para as criancinhas rancenianas tomar medicamento. eles estavam lá com a lavanderia que foi criada no governo anterior fechada, eles estavam lá perseguindo as pessoas, um sapateiro que tinha lá na colônia, que a colônia tem várias casas, vários pavilhões, eles perseguindo esse povo, perseguindo as pessoas que colocavam essa condição de maus tratos aos ansenianos. E aí, sempre a Mônica defendendo essa causa. Num determinado dia, a Mônica e algumas pessoas foram até a porta da presidente da FEMIG, a senhora Vânia, toda poderosa Vânia, herança do governo petista que está aí até hoje, a toda poderosa Vânia, ela fez o quê? Segundo, foi colocado para mim pelas pessoas que estavam lá, pela Mônica Abreu, ela chamou a polícia para tirar as pessoas que estavam querendo melhores condições para os portadores, de rancenese. Essa casa aqui aprovou por unanimidade a questão de um ressarcimento do governo para os filhos que foram separados dos pais e não tiveram nem o direito de serem educados pelos seus pais. E, olha agora, pasmem os senhores, chamou a polícia para o pessoal e quando a Mônica colocou para o público, para nós todos, para mim, que fui presidente dois anos da Comissão de Saúde, que a polícia tinha sido chamada para podê-los retirar das dependências de um prédio público que é da FEMIG, olha o que é que a senhora presidente da FEMIG que não cuida dos hospitais, que é um poço de incompetência, que é um poço de prepotência, que é que ela faz? Ela quer processar. A Mônica está processando e já mandou para o Ministério Público para processar o deputado Eduardo Santiago também, porque ele está denunciando os malfeitos que ela faz com as colônias de Ranseníase. Doutora Vânia, faz uma coisa boa, pede, pede para sair daí, Vânia, pede para sair, olha a sua incompetência, Governador Zema, olha o que que essa pessoa está fazendo aí com o povo de Minas Gerais, com as colônias de Ranseníase, com os hospitais da FEMIG, fala com ela, pede para sair, Vânia, aí procura alguns colegas aqui, fala, meu pai foi do não sei o quê, meu pai foi, tudo bem, Vânia, mas você está muito incompetente, não dá conta, você está aí na herança petista que o Governador Zema está aguardando, então, eu acho que só resta uma saída para a senhora, do jeito que a senhora tem tratado mal, as pessoas que dependem da FEMIG, dos hospitais da FEMIG, que tem funcionários excelentes, do jeito que a senhora não quer ouvir nenhuma crítica, pede para sair, que a senhora não ouve mais crítica, agora, quer processar a Mônica, quer me processar, ora, processa a senhora mesmo pelos maltratos que a senhora está fazendo com o povo de Minas Gerais, Vânia, pede para sair e não deixe manchar o Governo Zema na presidência da FEMIG logo nesse instante. Muito obrigado, deputado Armin Santiago, voltando ao João Vitor, quando fez aqui algum requerimento, sugerindo, falando a respeito da criação de novas comissões, o coelho de vossa CV será levado à mesa e, posteriormente, terá a resposta. Muito obrigado. a presidência torna sem efeito a leitura das comunicações dos deputados Sávio Sousa Cruz e Gustavo Valadares. Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras pelo bloco Sou Minas Gerais, o efetivo será Roberto Andrade, supuente deputado Glaico Franco. Pelo bloco Minas tem história. A presidência encerra a reunião e convoca aos deputados e aos deputados para a ordinária de amanhã, dia 21, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada e para a especial também de amanhã, às 20 horas, destinado a entregar a artista cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues. Levanta-se a reunião.